E aí gente, aqui é a Laura, e a gente vai cantar Radioactive do Imaginary Dragons. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí gente, aqui é a Laura, e a gente vai cantar Radioactive do Imaginary Dragons E aí gente vai cantar E aí gente, aqui é a Laura, e a gente vai cantar E aí gente vai cantar E aí gente vai cantar E aí gente vai cantar Oh, 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 oh I'm radioating, radioating Oh, systems go The sun hasn't died Deep in my bones Straight from inside I'm waking up I'm feeling in my bones Nothing to make my systems go Welcome to the new age To the new age Describe to the new ways Oh, 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 oh Obrigado.